. . . . Eu não vou, não vou, mas não vou, não vou. Acho que eu saiba que eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Não, não, não. Entendido. É. Entendido. Eu vou te matar, eu esqueci. Haca o outro por atingir. Eu atingir. Eu atingir. Já não vou atingir. Eu 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 atingir agora. Eu atingirを相 Integritarii em millspe区. E muito mais etc. Es learners aftera. Quando estamos atingir m臭い ,, eu atingir para uma manutenção ,, A gente não dá pra conversar, mas não dá pra conversar. Aqui daqui você sabe que nunca... não vai ter caminhada, mas não vai ter caminhada. Não vai ter caminhada... Seu bem? Aqui é feito... Eles não tinham tratado. Então, nós não damos a cor. Nós temos que ir para vocês, então... Nós vamos lá... Amém. 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 olha lá, olha, olha. olha lá... olha lá, olha. olha lá, olha lá não é igual não é igual não é igual vamos pegar antes vamos pegar mas vamos pegar não é igual tchau não é igual mas vai pegar mesmo Não, não é o que não é que eu acredito. Eu acero que eu estou com o meu, mas não é o meu, mas eu vou te dar uma... Ei, o que eu ia fazer? Eu fico na minha mãe, vamos ver o que é que eu ia fazer? Eu ia com o que eu ia ficar no canto? Eu ia ficar com o meu, 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 meu. Eu saio com as minhas e eu, com as minhas, com as minhas, com as minhas. Não, não pode me dar qualquer, não pode me dar, não vai dar, só, guanço da munguilha. Até um ponto aqui, sim, não, munguilha. Estou ali a polícia, a vida, a vida. O final, nós vamos subir, é, munguilha. Isto que vem daquela munguilha, que é a da sorte. Antes de subir a munguilha. Não ou não, não é o que você fica? Não é o que você fica, né? Não é o que é que você está. Não tem, não é o que você fica no jeito. Até lá, não! Quando já está no jeito, e agora está no jeito. Se você não sabe se você for. Não tem, não tem que ser. Se você fica no jeito, mas você não sabe se ele. Ele é o que você for. Não há o que eu estou aqui. O que eu estou aqui. Você está aqui. . Olha isso aqui, estou te dizendo que estou chegando com aquele lugar dedestro parceiro. O mundo quer me am Carter? O que é o que ele? Isso é possível, os animais. Ficou assim, temallym? Ficou assim, não mata aqui onde está. Ficou assim. Deixe-se descanso. Quando diz? Descólico? É o que a gente vai pegar aqui? É o que fala? É o que acontece? O que foi para estudar? Amém. 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 Amen. Amém. Częli mi am Republican, Deus, guarda, guarda, guarda. No colinamento de casa, eu tomo, eu não vou com ninguém da leste. Que não é uma missa, né? Que eu já não vi mais com o que é isso. Como eu vou usar o que você põe, e a sua vida já lá, onde eu falo, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu falo, eu não falo, mas eu vou, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Porque eu não sei, mas eu já falo, eu não tô. Ame. ... ... ... mas seus filhos esqueceram Eu dou um dinheiro, mas você tem que fazer um dinheiro sem pagar. Você tem que pagar por causa disso. Você tem que pagar por causa disso. Você tem que pagar por causa disso. Pedi-lhe a mão. Não é o problema. Você tem que pagar por causa disso? Não, não. é que você não envia para ir embora os mum. Você é um homem que se escreveu. Aquele homem que se escreveu, que não tem ninguém que se escreveu. Temos algumas coisas de uma cidade. Não tem ninguém que se escreveu. Isso aí para medir o tamanho. Porque você não tinha. Mas o que você tinha, mas... Porque você tinha que ver onde? E eu tinha que ver onde? Você tinha que ver onde? O que você tinha? Porque você tinha que ver onde está? E agora você tinha que ver onde você... A ver onde você tem aqui. Eu me vi muito zero. Eu estou aqui, tudo bem, eu estou aqui, não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, mas não vou ficar aqui, mas não vou ficar aqui. Mouragatia, inme, nesunagata. Tantan. Mouragatia, inme, nesunagata. Mouragatia, inme, nesunagata. Mouragatia. Mouragatia, inme, nesunagata.